Aperta o cinto, a viagem vai começar Tô levando você pra casa, eu não posso mais deixar você chorar Aí sofrendo e não ter nada, só mágoas Ele nunca te fez bem, Ele nunca mereceu Ele só se aproveitou e olha o que aconteceu Mas eu tô aqui pra te mostrar Que você vale mais que o gole no bar com os amigos Ou a baladinha e o jogo de domingo Vale mais que isso, vale o sacrifício, vale tudo Só pra ver esse sorriso lindo que eu me apaixonei Que eu sempre quis falar e te mostrar Que eu cuido de você Eu sou eu Ele nunca te fez bem, Ele nunca mereceu Ele só se aproveitou e olha o que aconteceu Mas eu tô aqui pra te mostrar Que você vale mais que o gole no bar com os amigos Ou a baladinha e o jogo de domingo Vale mais que isso, vale o sacrifício, vale tudo Só pra ver esse sorriso lindo que eu me apaixonei Que eu sempre quis falar e te mostrar Que eu sempre quis falar e te mostrar Que eu sempre quis falar e te mostrar Que você vale mais que o gole no bar com os amigos Ou a baladinha e o jogo de domingo Vale mais que isso, vale o sacrifício, vale tudo Só pra ver esse sorriso lindo que eu me apaixonei Que eu sempre quis falar e te mostrar Que eu cuido de você Que eu cuido de você